Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, chegamos aqui para resolver mais uma prova da UERJ, agora 2017, primeiro exame de qualificação. Antes, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, beleza? Corre para cá, vem comigo, porque de biologia o Bilbil sabe. Roda a vinheta! Fala Alfredão, fala Jéssica. Galera, a questão 40 da prova de 2018, do primeiro exame de qualificação, linda demais. Ela fala sobre sistema circulatório e um assunto que ele cita lá no enunciado, o débito cardíaco e a frequência cardíaca. Bilbil, o que é o débito cardíaco? O seu coração tem uma capacidade de bombear sangue. Quanto maior for essa capacidade de bombear sangue, melhor. Raciocina. Se meu coração ejeta muito sangue, quer dizer que eu preciso bater menos o meu coração para que ele forneça oxigênio e nutrientes para o organismo, beleza? Então vamos pensar aqui comigo. E a frequência cardíaca, ela quer dizer o quê? Ela quer dizer a quantidade de vezes que o meu coração bate por um certo tempo, beleza? É isso? Tranquilo? Então pensa comigo aqui. Se eu tenho um débito cardíaco, quer dizer que eu jogo muito sangue para fora. Eu vou ter uma alta frequência cardíaca? Não. Então qual é a vantagem da parada aqui? O que é que eu quero analisar? Eu quero que você entenda que quanto maior for o débito cardíaco, menor a frequência. Quer dizer que eu preciso bater menos o meu coração para ejetar sangue. Deu pra entender a parada? Então no gráfico apresentado na questão, ele mostra o comportamento de quatro indivíduos quanto ao seu débito cardíaco. E ele quer saber quem tem a menor frequência. O que seria isso? Observe o gráfico. O gráfico mostra a comparação de quatro indivíduos quanto ao seu débito cardíaco. Note que o primeiro tem um débito cardíaco alto e o último tem um débito cardíaco menor. Foi? Se eu te falei que é inversamente proporcional a relação do débito cardíaco com a frequência cardíaca, raciocina. Quanto menor for o débito cardíaco, maior será a frequência. Então a gente observa isso no gráfico 4. Beleza? Tranquilo? Corre pra próxima. Se liga aqui. O Bill sabe.